Fala na cara, não sente saudade Brigas ingênuas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sobe do meu score Até caí quando tomei uns bote Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco, eu mudo de nome E eu me deparei com uma semblante fechada Muito mais furgado, sempre bem armado Inocente, eu não sou mais amor Pra quem nasceu pobre, que é dobrado E entenda, difícil por nós dois Te amei pra caralho, você se foi Sem um adeus, sem uma carta Me deixou sem entender nada Conheci meu pior lado Talvez pra elas foi até melhor Busquei vagas baseado Talvez amenize a minha dor E no dia que a última chama Cês apaga E no dia que o marimé se estiver preste a secar É assim que eu fico sem você Sem você não dá Uma hora, nós dois se tromba Pode ter certeza As pedras sem contar Diversas memórias Eu e essa gatona Dentro da lavona Que saudade que dá Antes o mundo era grande pra nós Hoje toca meu som em todo lugar Ela bala meu ice Sem tabaco Só flor Hoje é sem massagem Couro com costas Uma dose de amor Fica à vontade Joga o seu sharp Pra mim também Joga o popo na cama King size Ela se perde E aumenta o terror Ela bebe whisky Fica bobo Retoca o gloss a boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Ela bebe whisky Fica bobo Retoca o gloss a boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Fala na cara Não sente saudade Brigas ingenas Isso até faz parte Menos eco Bem mais maturidade Menos eco Bem mais maturidade E ela sobe do meus corre Até cair Quando tomei uns botes Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar rico Eu mudo de nome Fala na cara Não sente saudade Brigas ingenas Isso até faz parte Menos eco Bem mais maturidade Menos eco Bem mais maturidade E ela sobe do meus corre Até cair Quando tomei uns botes Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar rico Eu mudo de nome Fechei meus olhos E ela apareceu pra mim Na minha mente Na minha mente E ela só vai? Tchau 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 Amém.